Hello, ladies and gentlemen, aqui meu nome é Maxi Aqui quem fala é Mari E bem-vindos a mais um vídeo, hoje nós vamos jogar aqui o Submachine 1 The Basement Eu vi que tem 10 números nesse jogo, então ele provavelmente deve ser bom A gente não sabe, porque a gente não sabe nada Não necessariamente Vamos lá, basicamente esse jogo é um jogo de escape Vocês tem que escapar daqui do lugar Jogo de mistério E um jogo do estilo que vocês gostam aí, que eu já sei Olha aí, podemos ir pra outras salas O que que é isso aqui? Um gerador? Não fez nada Não posso clicar nada aqui Pelo visto não tem nada A escada podia clicar Não, vamos pra escada, vamos pra escada Não, na primeira... Clica aqui Oh lord, a gente não sabe nem... Fuck, eu vim pra cá? Talvez a alavanca uma influencia a outra Talvez tenha que entrar alguma coisa nesses dutos aqui Ó, desse aqui vai pra lá Vamos ver se tem um pra lá Então, mas a gente não desceu Meu Deus do céu, quanta coisa Nossa, é muita coisa Ok, o que que tem aqui? Outra Outra alavanca E aqui tem uma válvula A gente conseguiu uma coisa Conseguiu uma coisa Ah, tá, a válvula é desse aqui, ó Deve ser, pelo menos Ha! Boa Girou Eu não sei o que tá acontecendo Aquela escadinha, você ainda não desceu Uh Pera O que que é isso? É um farol É um farol, mas... Ih, né? Não me dá nenhuma resposta Continua descendo Será que a gente tá... Tem um jornal, tem um jornal O que é isso aqui? Não sei, um jornal É um... Uma página Nossa senhora O último verão eu fui acampar Embaixo de uma grande... Cachoeira Cachoeira Lá no Kent Acho que foi uma ótima viagem pra mim No entanto, algumas pessoas não entenderam porquê Bem Eu perdi meu braço esquerdo Ok Mas com esse inferno Eu descobri que eu tinha um terceiro braço Que nojento Meu Deus do céu O invisível O que que é esse terceiro braço? O invisível Desde então eu comecei a aprender como usar o meu... Minha arma de karma Não, minha arma não Meu braço de karma Meu bra... Ah, tonta Não arma É, meu braço de karma E logo eu fui mostrando como eu era bom Melhorando as minhas habilidades Isso Não foi uma surpresa pra mim Quando as pessoas começaram a virar as costas pra mim Já que eu era considerado um freak Um maluco mentalmente Um maluco e doente mental Doente mental, isso Coisa engraçada, né? Engraçado Perdi o braço e eu descobri que eu tinha um terceiro braço invisível Eu não posso contar pra eles a verdade Seria como explicar a possibilidade de viagem espacial para um peixinho dourado Ok Então eu só vou tentar... E a gente tem que continuar Para fazer alguma coisa Ok, vamos descer Aqui Não sei o que é Não, não é clicar Mano, tem muita coisa, velho E esse é só o 1 Ok Botões Botões Nossa, mas tem zero dicas Ok Oh, fuck Ok, tá A gente não sabe ainda A gente vai descobrir Aqui tem sinos Ah, pera Pera, pera, pera Faz sentido, faz sentido Ó Esse aqui sobe 2 Tá vendo? Cada um mexe de alguma forma Tá, e com todo o resto dessa sala Imensa Calma A gente vai descobrir Você tem mais paciência que eu É Relaxa Aí, ó Pronto Haha Muito bem Isso aqui pareceu muito CubeScape Vamos ver o que é isso É um Um tile D É uma pecinha número D Eu sei onde colocar isso aqui Naquela primeira sala Naquela primeira sala tinha Isso aqui Para a gente colocar Aqui Beleza Estamos andando Estamos evoluindo Eu mexi de novo nisso Não sei o que faz Aqui tem um relógio Que pelo visto Eu não posso fazer nada Aqui em cima A gente já mexeu na alavanca Não tem mais o que fazer Tá Vamos só checar Se eu já fiz tudo Já Para cá Não tem o que fazer Isso aqui não mexe Tá bom Vamos descer agora Agora a gente já viu Tudo nesse andar Vamos descer Vamos continuar Indo aqui para baixo Ó Tem esse Que quando eu faço isso Eu não sei o que acontece Mas eu posso desligar E ligar de acordo Com alguma coisa Vamos descer Nossa senhora Tem uma moeda Muitos estímulos Eita O que que é isso 2.943 2.000 Ah é um código 2.943 Naquele coisa de números Naquele coisa de números 2.943 Você não precisa ficar decorando É só você clicar na coisa Calma Não eu sei mas 2.943 Eita Espera Aqui a gente nem Meu Deus A gente nem chegou aí Meu Deus Calma Espera Vai lá naqueles números Que eu não me lembro Onde eles são mais Eles eram descendo aqui Não Onde era Eu não lembro A gente desceu E desceu de novo Acho que foi isso Isso aqui eu nem lembro De ter feito Aqui 2.943 943 Foi Algo Algo Abriu aqui E? E tem um bagulhinho Que é Que tinha que encaixar naquele treco Que tinha que encaixar naquele treco A gente tá com nomes muito precisos É exatamente Era aqui Eu não me recordo Descendo Não sei Não era aqui Mas eu preciso de energia A gente viu agora há pouco É exato Aqui Coloca ali Boa Conectou A energia Fez barulhos Tem um rádio Por uma gaveta Tá abrindo a gaveta O que que tem ali dentro? É muito creepy É muito creepy isso aqui Uma colher Uma colher Mas ele Vai abre logo Peguei É uma colher mesmo? Spoon Uma spoon Ok? Sobe A outra pecinha Liberou Beleza Porque a gente ligou A outra corrente elétrica Tá Tá bom Vamos descer Tá vazando Pega a colher Não? Não Não Isso aí a gente não sabe O que que eu faço? Ela tá vazando aqui A gente tem que achar O resto da carta Que carta? Não precisa da carta A carta tudo bem É porque eu estou tentando Eu acho que vai ter mais dica Olha Isso aqui Será que tem relação Com aquele outro negócio Que eu mexia? Mas olha de novo pra ele Lado Sim e sim É Lado sim e sim Horizontal Vertical Vertical Ai que saco Lado sim sim Assim e assim Tá É assim Assim e assim Certo? E agora a gente tem que saber A gente tem que voltar lá Pera Não é aqui A gente tem que voltar Desce Desce E É a gente fez isso A gente fez E não aconteceu nada Põe o outro trianglin Tá bom Vamos pôr o outro trianglin Vamos ver Lá em cima se mudou alguma coisa também Coloca aqui Subia Já mexi aqui Mano Já mexi três coisas Opa Ligou Agora ligou Ligou Agora a gente tem uma sala Que tem energia Em algum lugar Aqui Que nada acontece Posso colocar uma colher? Não Não sei porque eu colocaria Aqui a gente já fez Já tirou o trianglin É Pra que lado tem Agora aqui Eu já fiz isso aqui Será que tá ao contrário? Será que eu tenho que fazer assim E assim? Não Não faz sentido Ok Volta Vamos subir tudo de novo Vamos ver Gira isso aqui Aconteceu alguma coisa Ah, é aquela coisa da água Será? Coisa da água Lá embaixo? Eu não sei Eu não tô entendendo mais As conexões desses canos Eu também não Esses canos são doidos demais Sai Eu não quero clicar aí A gente tem que descer É aqui Não lembro É aqui Desce Quebrou E pera Eu achei uma coisa Uma velha Pérola Pérola De nada Vê se os pedaços do cano Tem alguma coisa Não, eu não consigo clicar em nada Não Nada clicável Só quebrou mesmo O que eu faço com essa pérola agora? Eu posso juntar com a Where? Não Não, isso é do outro jogo Que outro jogo? Que a gente junta os pedaços Do robôzinho Pode ser Aqui não tem nada Caraca, aqui eu já fiz tudo Eu acho Volta Aquela alavanca ali Depois que a gente ligou as energias A gente não mexeu de novo Não, mas ela não Não é clicada Eu já cliquei uma vez Essa pérola tem que colocar aqui Não Dentro do quadradinho? Dentro aqui? Do outro Que tá aberto Qual? Esse aqui? Não, não me deixa fazer nada Vamos subir tudo de novo Vamos vir de cima pra baixo de novo Olhando tudo Aqui eu já fiz Opa Boa Equilibrou Abre Outra peça Boa, já vem pra cá E já coloca a peça aqui Só falta uma peça Só falta uma peça Pra gente acabar Provavelmente Aqui eu já mexi Já mexi Já fiz Aqui não Eu acho que aquele é o sapão Aí, ó Isso aqui? Que vai abrir Talvez Aqui não tem mais o que fazer Já liguei a energia Falta a colher A colher eu não sei o que fazer com ela Eu só sei comer com ela Sabe bem Sei muito bem, por sinal Clica com a colher naquele alçapão O alçapão? Sei lá eu Tá bom Vai que ela é uma alavanca Não Não Eu acho que tá ali O que a gente não fez ainda? Aqui a gente fez Aqui a gente fez Aí vem pra cá Aqui a gente apertou Só que ali Estamos fazendo Peraí Volta Esse a gente clicou várias vezes Até dar certo Certo? É, então É que ele abriu e fechou Então O que eu tô pensando É que tem algumas alavancas Que a gente subiu e desceu E pode ser que tenha alguma ordem Mano, eu não sei Esse aqui a gente não sabe direito O que a gente tá fazendo É, a gente olhou A gente olhou ali do outro lado É Aqui Desce aqui, desce aqui Traço É Horizontal, vertical, vertical Talvez isso aconteceu pra abrir Alguma Eu não sei Tá quase lá Falta muito pouco Tá quase lá É, põe a colher entre todas as salas Que a gente ainda não conseguiu fazer nada Isso aqui eu não fiz nada Ainda O que é isso? Ele ligou Tá, ele ligou Mas e aí? Não tem nada aqui Ah Eu dei um Eu não entrecutei ali Funcionou Eu dei um curto-circuito Ah Ah Mas também Pelo amor Não faz sentido algum isso Tá, colocou aqui Fechou E aí? Ok Abriu uma porta Alô Ah Subi Subiu o elevador Chegou Ok Ah A gente tá conseguindo escapar Uhul Aê Finalmente Caraca, demorou isso aqui É isso? A gente escapou? Não sei Ok Tenho cheiro de liberdade Vamos ver É Obrigado por jogar Aê Valeu Boa É nóis É isso aí Esse aqui foi Submachine 1 Se vocês quiserem A gente joga o 2 3 4 E assim vai jogando Acho que vai ser divertido Vai ser divertido Sim Tá bom? Se você gostou do vídeo Lembra de deixar seu like Se inscrever no canal Se você não é inscrito Nossa Você conseguiu produzir palavras? Eles entenderam? Lembra também Eles entenderam Não é possível É porque isso é base Todo mundo fala É isso aí Tá bom Lembra também de me seguir lá no Instagram .com Barra Max Palário Ou Arroba Max Palário E como sempre Nós vemos No próximo vídeo Tchau Tchau